O Brasil possui uma das mais ricas avifalas do mundo, com mais de 1690 espécies, sendo a Amazônia e a Mata Atlântica os dois biomas com maior diversidade brasileira. A classe de aves, maior grupo de vertebrados terrestres, é composto por animais com adaptações exclusivas e bastante especializadas. As aves são animais endotérmicos ou víparos com fecundação interna e possuem pernas e ases. São bem adaptadas aos hábitos terrestres, aquático e aéreo e possuem ampla distribuição, ocorrendo desde as regiões polares até o Equador. As pernas são uma característica exclusiva das aves. Elas permitem o voo e são isolantes térmicos e funcionam também para a clamofagem e como atrativo sexual. Habitualmente, é um macho que possui uma pluma exuberante, como o pavão. Acredita-se que as pernas teriam sido preservadas na evolução por seu valor adaptativo, ao auxiliar no controle térmico dos dinossauros. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que secretam um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes de entrar nas lagoas, o que facilita sua flutuação. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, que é a cirite. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo a atração sexual, advertência e demarcação de território. E apenas duas aves não possuem a ciríge, que seja o urubu e o avestruz. Segundo a capacidade de voar, as aves podem ser divididas em carinatas e ratitas. As carinatas são as aves que apresentam uma quilha no osso externo, chamada carena. Possuem músculos peitorais desenvolvidos responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os piguis, sofrem modificações em suas aves, que as tornaram aptas apenas para a natação. Outros exemplos de aves carinatas são canário, sabiá, betivi e tico-tico. Já as ratitas são as aves que não apresentam carena no esterco e são incapazes de voar, como a ema, o avestruz e o kiwi. As aves são animais ovíparos e a fecundação é interna. A casca é formada por carbonato de cálcio e pode ser porosa, permitindo a troca gasosa entre o abrião e o ambiente. A coaca é o órgão responsável pela postura dos ovos. O sistema circulatório apresenta o coração com quatro câmaras, dois atos e dois ventrículos. A respiração é realizada pelos pulmões que se interligam por projeções, chamadas sacos aéreos, que passam por todo o corpo do animal. O sistema digestório apresenta algumas adaptações, como a presença de papo e de moela, onde o alimento é amolecido e triturado. A participação na cadeia alimentar auxilia a controlar a população de insetos e roedores. Algumas aves transmitem doenças aos seres humanos. Por exemplo, as fases dos pônus transmitem estoplasmosa, meningite fúngica, e as fases do papalhaio transmitem pistocose, pneumonia atípica. Na floresta australia da Nova Guiné, vive o causar. A ave que tem a altura de uma pessoa adulta apresenta uma crista óssea que o ajuda a abrir caminho na floresta. Quando o acoado, pode dar coisas e causar ferimentos graves. Então, este foi um breve apanhado sobre as principais características das aves. O que tem pesado, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti